Eu tenho o pau mais bergui, que no sítio foi criado Eu tenho o pau mais bergui, que no sítio foi criado Chegou até esta altura, sem nunca ser esgalhado Chegou até esta altura, sem nunca ser esgalhado Eu nunca fui esgalhado, garanto a todos vós Eu nunca fui esgalhado, garanto a todos vós Pois nunca foi esgalhado, porque nunca teve nós Pois nunca foi esgalhado, porque nunca teve nós Este meu pau é tamanho, acreditem, podem crer Este meu pau é tamanho, acreditem, podem crer Ele é grosso e é comprido, é bonito de se ver Ele é grosso e é comprido, é bonito de se ver Pois ele cresceu assim tanto, porque está bem situado Pois ele cresceu assim tanto, porque está bem situado No local bem mimoso, não precisa ser regado No local bem mimoso, não precisa ser regado No local onde se encontra, está bem acompanhado No local onde se encontra, está bem acompanhado Com mais dois amiguinhos, perto de si lado a lado Com mais dois amiguinhos, perto de si lado a lado Este pau de que eu vos falo Pois são bem, não pensei mal Este pau de que eu vos falo Pois são bem, não pensei mal É o meio árvore que nasceu No meio do tomatau É o meio árvore que nasceu No meio do tomatau Este pau de que eu vos falo Pois são bem, não pensei mal Pois são bem, não pensei mal É o meio árvore que nasceu No meio do tomatau É o meio árvore que nasceu É o meio árvore que nasceu É o meio árvore que nasceu É o meio árvore que nasceu